Mais de 18 milhões e meio de brasileiros têm algum tipo de deficiência. É o que mostra a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sávio nasceu com glaucoma nos dois olhos. A doença afetou o nervo óptico e causou cegueira. O músico integra a diretoria da Associação Brasiliense de Deficientes Visuais. Acho que um dos principais desafios que nós enfrentamos atualmente é a capacitação. A aposentada Telva utiliza cadeira de rodas desde os dois anos de idade, quando teve paralisia infantil. Com o tempo, a gente vai perdendo mais ou menos a nossa mobilidade. De acordo com os dados divulgados na pesquisa do IBGE, em 2022, mais de 47% das pessoas com deficiência tinham 60 anos ou mais de idade. A taxa de analfabetismo para as pessoas com deficiência foi de 19,5%, enquanto que para as pessoas sem deficiência foi de 4,1%. Indicações do IBGE apontam pessoas com deficiência no Brasil têm menor acesso à educação, ao trabalho e à renda. O Ministério do Planejamento vai utilizar os dados para auxiliar no monitoramento de políticas públicas. De acordo com a PASTA, o trabalho deve melhorar a aplicação do orçamento do governo para atender pessoas com deficiência.